Boa tarde a todos, meu nome é Olívia, eu sou de São João da Boa Vista, interior de São Paulo e eu sou uma consultora da Tapower e eu pertenço ao grupo Pérola da Mantiqueira. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês a receita de uma canjica cremosa que eu faço aqui em casa e que é maravilhosa. A gente está chegando nesses meses de festa junina e é sempre bem-vindo uma receitinha típica. E infelizmente, provavelmente também a gente não vai poder comemorar do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente está acostumado, né? Com festas, queimestes, se reunindo devido à pandemia. Mas a gente também tem que ter consciência e tem que ter respeito por essa fase e se manter em casa. Então vamos lá. Eu vou passar os ingredientes primeiro para vocês, tá? Eu usei meio quilo de milho canjica. Eu cozinhei ele por uma hora e vinte minutos na panela de pressão com dois litros e meio de água. Nesse meio tempo, aos quarenta minutos, eu abri a panela, mexi o milho, porque costuma grudar no fundo e também para verificar a quantidade de água se precisava. Não foi necessário, mas precisou mexer o fundo, então é importante esse detalhe ali. Feito isso, com uma hora e vinte minutos, eu olhei e o milho já estava cozidinho, do jeito que eu gosto. Aí eu acrescentei um litro de leite lá na panela, no milho. Deixei no fogo ainda até o leite levantar fervura. Aí já tá aqui prontinho, já deixei adiantado, porque o nosso tempo é um pouco curto, né? Aqui dá para perceber, tá até fumegando, que eu acabei de tirar do fogo, somente o milho e o leite. Nesse milho e nesse leite agora, eu vou acrescentar uma xícara de leite em pó. Uma xícara de leite em pó. Eu acrescento aqui, né? Dou uma mexidinha já para ir adiantando. Assim, vou acrescentando, que é um dos ingredientes que vai dar cremosidade. Para adoçar essa canjica, eu vou utilizar uma lata e meia de leite condensado cozido. Pode, se quiser, colocar também as duas latas completas, não tem problema. É que eu optei, assim, por fazer com menos adocicada, né? Porque tem que levar em consideração também o açúcar da paçoca, que ainda vai 10 tubinhos de paçoca nessa canjica. Certo? Aí vai mexendo. Com o milho já quente, fica fácil de dissolver esse leite condensado. Aí ela já vai pegando uma cor, a consistência, e vai ficando muito saborosa. Deixa aqui, ela já vai aquecendo, depois eu misturo mais um pouco. Aqui, eu vou acrescentar 12 cubinhos de paçoca. Eu deixo, eu já deixo ela já esmagadinha, que fica mais fácil e facilita para misturar. Porque se não, depois, se coloca ela inteira, ela fica em pedaços. Então, é legal que já desse uma esmagada nela, para depois colocar ali no leite quente. Só o cheiro desses ingredientes já dá água na boca. Dá para perceber, né? Aí aqui eu vou acrescentando. E aqui eu vou misturando tudo. Rende bastante, como dá para perceber, né? Aqui é uma vasilha de 5 litros, 4 litros e meio. Então, olha o quanto rende. Dá para servir a família toda, curtir um momento aí típico da época que a gente vive, que a gente tanto valoriza. Então, é isso. Aqui está a receita da minha canjica cremosa e saborosíssima. Dá para ter uma noção de como fica gostosa, cremosa e saborosa. Espero que vocês curtam, que vocês aproveitem e que dê uma curtida aí no meu vídeo.